A experiência de um produtor em reconhecer um solo fértil, a visão de um empreendedor de enxergar novos horizontes, a sabedoria de um investidor em selecionar ótimos negócios, a competência de um doutor em ser preciso nas decisões, mais de 220 milhões em negócios realizados. A3 Negócios Direcionados, auxiliando clientes e parceiros na melhor opção de negócio.